. 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 O chutaço de fora da área, bora trabalhar, é assim que tem que fazer. Se não trabalhar, não vai. O chutaço de fora da área, bora trabalhar, é assim que tem que fazer. O chutaço de fora da área, bora trabalhar, é assim que tem que fazer. Ok, Lino, só registrar esse golaço aí do Paulista e uma assistência aí do camiseta número 21, Wanderson. Vale ressaltar que essa jogada aí é para o treinador. O treinador se destruiu, tirou o 10, Luquinha, colocou o 21, que é o Wanderson, que é um atacante, é um meio atacante. E fez uma bela assistência, fechando o Paulista na cara do gol. Com o laço aí, parabéns para o Paulista, foi demais. Aí o Deu procurando, aqui já esquentou. Aí o deu procurando, aqui já esquentou. Aí o deu procurando, aqui já esquentou. Com o daquele ano, eu vou te madrugando. Eu vou te madrugando, eu vou te madrugando. Um abraço de posições, foi para o lado, saiu, mas foi para fazer uma defesa, foi fechado de barbaio, bem-vindo para o Brasil de toda ação da Lúcia do Esporte do Diaui, foi para esse campeão do Norte Garcone, e essa posição de Carta Ferria, que é a ideia do Norte, o 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 Norte, Norte, o 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 Norte, Maré para o Vite, Maré para o Vite. 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 Maré para o Vite, Maré para o Vite, Maré para o Vite. 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 Maré para o Vite. Maré para o Vite, 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 Maré para o Vite. Maré para o Vite. Maré para o Vite, Maré para o Vite.